Nas esquinas da cidade o assunto é sempre o mesmo Foi selecionado, tem 5 árbitros, 5 faz sorteio Aí agora só é um dos 5 Tu tira o jogo de Plácio de Castro contra o Atlético Sempre no dia cresce O juiz e o jogador sem necessidade Não foi só Plácio e Rio Branco que a gente complicou não A gente complicou todos os jogos do campeonato e a gente complicou O sucesso do time de Plácio de Castro no campeonato da criança de futebol Tem agitado a cidade É cada torcedor mais apaixonado que o outro Tipo assim, o Rio Branco é o favorito Mas se o Plácio for campeão não é surpresa não Porque chegou na final Jogou tantos jogos por causa de um, de dois, pode chegar E o nosso medo é só isso O juiz O Rio Branco não faz medo A camisa do Tigre do Abunan já virou moda na cidade Quem fatura com o sucesso do time são os comerciantes Nessa loja de materiais esportivos, por exemplo A camiseta do clube está em destaque Segundo o gerente Depois da classificação para as finais As vendas triplicaram Isso aí é um incentivo a mais para o município Gera sempre aquela, vem aquela renda Certeza ali todo ano ali no município A gente já está contando com essa renda já E o movimento A procura da blusa e hotel O pessoal procura Vai renovar o estoque para o campeonato nacional agora na série D? A gente, a gente pretende Segundo esse empresário do ramo de supermercado Que patrocina o grupo O retorno para esse tipo de investimento vale a pena Isso tem dado resultado para a nossa empresa E que bom que o time esse ano chegou O ano passado quase chegou E a gente tem certeza que todos contribuindo Cada um fazendo a sua Dando a sua parcela de contribuição Nós conseguiremos almejar aí Boas mais altas Seu Emanuel da Silva foi o primeiro presidente do Plácio de Castro Em 1979 Hoje, vendo o Tigre na disputa de um título estadual E classificado para um campeonato nacional É a realização de um sonho O nome de Plácio de Castro foi justamente para isso Um time de guerreiros que estão aí lutando É que temos de brincar para o povo brincar Aí depois a gente foi chegando Uma conclusão que a gente poderia chegar mais distante Nós vamos da cidade, desenvolvemos mais O prefeito que vai passando Tem mais interesse de ajudar o esporte E a gente está aí Se o esforço do time de Plácio Depender da empolgação da torcida O rugido do Tigre do Abunã Será ouvido nos quatro cantos do Estado A do